Mulheres que vivem na mira de agressores. Em muitos casos, as vítimas já não têm mais um relacionamento com o suspeito. Mesmo assim, o medo é presente. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo que algo aconteça com os meus filhos. Imagens que revelam a crueldade e covardia contra a mulher. Essa vítima foi agredida pelo ex em um posto de combustíveis de Goiânia. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que, nos últimos três anos, o número de feminicídios cresceu, além de outros crimes relacionados à violência contra a mulher. Em 2022, foram 44 mulheres mortas, 11.019 agredidas e 14.772 ameaçadas. Em 2021, 54 feminicídios foram registrados. As agressões caíram para 10.782 ocorrências e as ameaças aumentaram para 15.734 registros. Já no ano passado, foram 57 feminicídios, um registro diário de 30 agressões, um total de 11.206 lesões corporais e 42 ocorrências diárias de ameaças, que somam 15.600 casos. Existe um aumento no número de dados, de situações de violência noticiadas, mas eu não tenho dúvidas de que esse aumento também se deve a essa maior conscientização, não só da mulher em situação de violência, mas também das pessoas que a cercam. As pessoas estão se comprometendo mais com essas situações e estão trazendo mais notícias e mais denúncias à delegacia. Esta semana, o governo federal publicou uma nova lei, que determina que toda a delegacia da mulher deve funcionar 24 horas todos os dias. Entre as determinações está previsto atender vítimas de violência doméstica e familiar, de crime contra a dignidade sexual e de feminicídios. Atendimento deve ser feito em sala reservada, de preferência, por policiais do sexo feminino. Também é preciso destinar número ou meio de comunicação direto com a delegacia. Em locais que não houver a delegacia especializada, o atendimento à mulher deve ser prioridade entre as ocorrências. E os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública poderão ser utilizados para a criação de novas delegacias da mulher. Existe-se um compromisso da administração em estabelecer uma sala especial de atendimento em cada delegacia do Estado para que essa mulher, quando necessite de atendimento, e mesmo que não tenha uma DEAN, que ela receba um atendimento adequado. Goiás tem hoje 27 delegacias especializadas no atendimento à mulher. Em Goiânia, são duas unidades. Uma que funciona aqui no prédio da Central de Flagrantes de forma temporária e atende 24 horas por dia. A outra fica na região noroeste, no Jardim Curitiba, e atende de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Todas as demandas, o atendimento da Polícia Civil no Estado de Goiás é ininterrupto. Obviamente que nas cidades do interior existem centrais de flagrantes estabelecidas em situações, em regiões pontuais, nas regionais. E na medida em que é necessário esse atendimento, durante a noite, final de semana, pela madrugada, essas centrais de flagrantes são acionadas para todas as demandas, inclusive para as demandas voltadas ao atendimento da mulher em situação de violência. A delegada reforça sobre a importância da mulher ou pessoas próximas a essas vítimas denunciarem. Se for uma situação de emergência flagrancial, é necessário que seja feita a ligação para o 190, para a Polícia Militar, e denúncias também anônimas podem ser feitas, anônimas e a própria vítima também pode fazer essa ligação, esse contato, pelo número 180, que é do governo federal. Todas essas denúncias são repassadas para as delegacias para que a gente faça a devida apuração. Legenda Adriana Zanotto